A educação física é uma disciplina obrigatória, mas pouco valorizada dentro da grade escolar e conta com uma infraestrutura insuficiente na maior parte das escolas públicas brasileiras. Essa é uma conclusão de uma pesquisa realizada em 450 escolas estaduais e municipais. Dentro deste panorama, há exceções. Escolas que incentivam a disciplina e lutam para fazer do esporte uma alternativa a mais de desenvolvimento social e humano. É o caso da Escola Municipal Stefania de Carvalho, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Para os pequenos é uma grande brincadeira. A aula de educação física é um momento de relaxamento e descontração e eles gostam muito. O que você mais gosta de fazer? Ir para a educação física. Por que é importante fazer educação física? É porque aí o nosso corpo fica mais forte. Nessa fase inicial, que é a educação infantil, ela é mais voltada para as ações lúdicas, que é o prazer da criança brincar, desenvolver essa prática, né? E auxiliar no trabalho das professoras, das disciplinas. Se eles trabalham lá um conteúdo matemático, por exemplo, conjunto, a gente trabalha conjunto na aula de educação física também. Mas também pode ser um despertar, uma sementinha para o futuro. Neymar. Você realmente quer seguir aí os passos do Neymar? É, né? Há sempre aqueles que também não gostam. É obrigatório, né? E como é que você faz, então, para aproveitar essa aula? Olha, eu não gosto muito não, mas eu torço para os meus amigos, assim, que jogam. Quem gosta vai em frente. A Escola Municipal Estefânia de Carvalho oferece aos alunos do Ensino Fundamental e Médio o treinamento de algumas modalidades esportivas fora do horário escolar. É opcional e conta com a dedicação dos professores. São alunos que se destacam na aula de educação física. Nós temos algumas modalidades que os professores acabam se dedicando mais, trabalhando mais. O judô, o handball, o atletismo e a nossa equipe de futsal. É o caso de Matheus, que despertou o gosto pelo atletismo nas aulas de educação física e hoje participa de competições oficiais. E na sua vida pessoal, assim, o que mudou depois que você começou a se dedicar ao esporte? Mudou muita coisa. Porque antigamente não tinha nada, aí eu ficava na rua. Aí, quando eu ficava na rua, eu podia também estar no mundo das drogas, no mundo de traficante. Mas, esse tempo que eu ficava vago, eu vinha para cá agora. Aí, eu acho que mudou muita coisa. Suas notas? Aumentaram. Michel mostrou tanta habilidade nos treinos da escola, que entrou para um clube de futebol. Eu estou achando que eu estou indo certo. Não sei, mas outras pessoas. Aí, estou indo no caminho certo, não gosto de estudo, estou vindo para a escola, jogando, treinando aqui. Mas, nem todas as escolas brasileiras dão destaque para a educação física. Segundo uma pesquisa Ibope, encomendada pelo Instituto Votorantim, realizada em 450 escolas públicas do país, ainda falta um investimento na capacitação dos professores e infraestrutura adequada. 55% das escolas possuem quadras, mas esse número é bem diferente nas áreas urbana e rural, presentes em 81% nas escolas urbanas e apenas 55% nas rurais. Outro item destacado pelos professores foi a falta de reconhecimento deles pela direção da escola. E o apoio das secretarias de educação também foi classificado como insuficiente nos quesitos infraestrutura, organização e planejamento das aulas. A pesquisa aponta que os professores de educação física sentem uma insatisfação pela pouca proximidade da direção das escolas e da secretaria de educação no entendimento e na valorização da educação física dentro das escolas. Apesar de haver um consenso de que a prática é relevante, há um sentimento de que essa matéria, essa cadeira, acaba desvalorizada frente a outras formações. O que é preciso é conseguir incluir a educação física como uma das práticas que também integrariam a formação integral desses alunos.